Estudando demais, buscando os primeiros espaços, vem o Guigui, arriscou de longe, passe na frente, participação do Wesley, a bola fica viva, olha o Marreco, passe bom, vai pintar o primeiro na tabela, só na troca de... 13 minutos restantes, olha o Moarama, o chute! Enquanto isso o ferro vai avançando, perna esquerda, buscou tabela, aquela ajeitada do chute! Buscar o companheiro, de não arriscar o chute de qualquer maneira, vamos ver se chute agora a finalização! Mais uma vez a movimentação do Guigui pela ala direita, buscando espaço, chute, faz a defesa! Foi para o camisa número 23 do Marreco, anotem aí para não se perderem também! Amareladinho, olha esse chute cruzado, como um goleiro linha, vacilou, perdeu o chute de fora, que golaço! O do Renan, o Jotinha apareceu, ele não demorou índio, bateu no tempo certo, se preparou, colocou bem o corpo, olha como ele bate, surpreende o Renan! Não, o Renan também subiu demais, ele não estava fazendo isso! Então, olha aí o contra-ataque! Olha o contra-ataque do Marreco, boa jogada, pé direito, chutou, tem rebote, defesaça do Luka! Muito bom, o jogo está rolando legal, olha que vacilo, vai pintar mais um, que isso! Andinho, Guigui mais uma vez, de perna esquerda, tentou o passe, olha como está envolvente o Muarama, que gol! Equipe da casa, o Muarama vindo com tudo para cima, que batida, que encaixada! Mais um gol bonito, olha que boa bola, vai pintar mais um, é o terceiro! Contra-ataque, contra-golpe, letal, sem chance para o Renan, que até tentou, né? Mas aí ele foi enganado, aquela puxada, bom demais! Enquanto isso, o Marreco tentando, olha essa roubada de bola, Léo Café tentou! Olha essa chegada do Muarama, vai pintar mais um... E o Marreco vai tentando finalizar um pouco mais rápido, vai tentando de qualquer jeito, olha essa bola passando, Lucas! Mais um Marreco vai tentando, pelo menos...